Boa tarde, boa tarde a todos. Foi um tempo providencial para a gente poder esperar um pouco mais de pessoas chegando. E o pessoal se acomodando. Gostaria já de começar a mesa agradecendo a presença dos nossos convidados, o professor Kennedy e o professor Roberto. Já vou fazer uma apresentação muito rápida deles. Gostaria só de fazer já uma pequena leitura aqui. Eu não sei se todo mundo atentou para a leitura do caderninho do seminário, onde estão os três eixos. E assim, para nos inspirar aqui para a discussão, porque esse seminário foi pensado na condição desses três eixos, com questões norteadoras. E às vezes a gente recebe a programação e não olha efetivamente aquilo que a gente está se propondo aqui a discutir. Então, dentro dessa mesa, toda uma discussão relacionada à formação para a pesquisa e a inovação, que é o eixo três presente aqui desse seminário. E tem aqui algumas questões que mobilizam que a gente possa estar pensando o que a gente está chamando de uma política de pesquisa e inovação em ciência, em tecnologia, em educação e em saúde, olhando de forma bastante específica para a discussão do que a gente também trabalha mais diretamente com a pós-graduação. Então, o que está presente aqui no nosso documento de chamada para o seminário, dentro desse eixo, discutir a pós-graduação em saúde e a formação em pesquisa no país, tendo como perspectiva uma visão integrada da educação, considerando-se as transformações no ensino superior no Brasil, a política de CIT do país e as políticas de fomento à pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação. Com algumas provocações. Quais os objetivos e condições para uma adequada e crítica formação de pesquisadores? Quem são os mestres e doutores titulados no país? Que contribuições os cursos aportaram ao seu desempenho profissional? Quais seriam as novas perspectivas dos cursos de pós, considerando as novas demandas decorrentes das transformações tecnológicas contemporâneas? E o que espera o aluno e futuro docente? Além dessas questões, tem de uma forma bastante específica a discussão da oferta dos cursos de distrito senso. Então, essa oferta deve se pautar pela necessidade de superar as desigualdades regionais em termos de mestres e doutores, levando-se em conta as dimensões territoriais do país, pensando em qual modelo utilizar para esse enfrentamento. Então, embora o sistema de avaliação da pós-graduação praticado pela CAPES represente um enorme avanço e tenha contribuído para a consolidação do ensino no Brasil, diversas instituições vêm discutindo o modelo vigente e pouca ênfase nas atividades de ensino, não consideração pela especificidade das diferentes áreas de concentração, ênfase na publicação de artigos, sem necessariamente uma contribuição efetiva para a busca de soluções dos principais problemas enfrentados pela sociedade brasileira. E uma pergunta fundamental é como a comunidade acadêmica pode contribuir para um modelo de avaliação que melhor traduza os desafios do ensino da pós-graduação no país. Como esses diferentes fóruns que hoje vêm discutindo a pós-graduação estão tratando as mudanças no cenário da pós-brasileira, que incorporam, inclusive, as situações no sistema internacional. Afinal, o que se espera da ciência feita no Brasil? Essas são as questões que mobilizam esse eixo, são questões bastante abrangentes, a gente não espera que seja tudo esgotado aqui, são apenas provocações, são questões para que os nossos palestrantes possam também trazer outros posicionamentos, outros debates para a nossa comunidade. Então, com essa mesa, com o título Como Formar Profissionais para a Ciência Comprometidos com a Qualidade, o Pensamento Crítico e a Inovação, temos aqui a presença do professor Roberto Lentes, que é professor titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro, diretor do Instituto de Ciências Biomédicas, certo? Não mais? Já está desatualizado. E o professor Kennedy Camargo Júnior, professor associado do Instituto de Medicina Social da UERJ, e vice-presidente honorário para América Latina e Caribe, da APA, ainda. Então, eu gostaria, novamente, já de agradecer a presença de vocês dois. Vou passar a palavra aqui para o nosso primeiro convidado, o professor Roberto, e já também agradecer a todos a presença aqui para essa nossa conversa da tarde. Obrigada. Bom, muito obrigado, antes de mais nada, pelo convite e participar desse evento. É sempre uma alegria vir aqui a Fiocruz, foi a casa que meu pai frequentou durante muitas décadas, então, e eu frequentava aqui o Instituto Oswaldo Cruz a partir dos cinco anos de idade, eu vinha cada semestre, eu tinha um feriado, uma coisa assim, eu vinha para o laboratório dele, então, sempre me traz, me evoca lembranças muito afetuosas de estar aqui na Fundação Oswaldo Cruz. Bom, eu vou falar sobre um segmento de tudo isso que você, desse campo enorme de provocações que a apresentadora levantou. E trata-se de um conceito, ciência para a educação, que não é de fácil apreensão normalmente, não pelos termos, obviamente, mas porque é um conceito relativamente novo no Brasil. E eu vou contar a história desde o início, aliás, novo em todo o mundo, não só no Brasil. Eu vou contar a história como se fosse uma história factual, e vou contar, então, para vocês como é que a gente resolveu a ideia de implantar no Brasil um movimento de ciência para a educação, criando uma rede nacional. A história começou aí no ano de 2014, quando eu fui convidado por esse cidadão aqui, que todos vocês certamente conhecem, Jorge Guimarães, que era o presidente da CAPES na época, para representar a CAPES num simpósio em Xangai, sobre uma coisa chamada Science of Learning. E esse simpósio era constituído, era promovido por diversas instituições internacionais, nacionais, na maioria de países desenvolvidos. E, naquele momento, eu fiquei, assim, maravilhado por ser exposto a um horizonte de possibilidades que eu não tinha me dado conta ainda. Eu trabalhei a minha vida inteira com pesquisa, com um horizonte de fazer a translação para a saúde, isso há décadas a gente já tem como estabelecido no Brasil, mas nunca tinha me ocorrido que a gente poderia fazer pesquisa translacional para a educação. E eu descobri isso nesse simpósio. Bom, nesse simpósio, em Xangai também, eu conheci uma pessoa muito importante, que é a Suciane Lin, que é a diretora de um programa muito interessante da National... Como é que eu faço desaparecer esse negócio aí? Ai, obrigado. É um programa da National Science Foundation dos Estados Unidos, em que eles financiam, aliás, termina a primeira década de funcionamento no ano que vem, uma série de centros de In Science of Learning, eles chamam assim nos Estados Unidos. Então, tem na Universidade de Boston, Washington, Carnegie Mellon e várias outras nos Estados Unidos, e eu pude conhecer os detalhes desse programa de centros, que eu vou mencionar depois várias vezes. Bom, voltando de Xangai, eu contei a minha impressão para o Jorge e pedi a ele mais informações ou que ele me abrisse mais possibilidades de ir à frente com isso, porque aqui se tratava não de divulgação científica, nem de ensino de ciências, que eram os conceitos com que eu estava habituado a lidar normalmente, em toda a minha vida, eu trabalhei nesse tipo de atividade, mas atividades de pesquisa que pudessem impactar ou ser traduzidas em benefícios da educação. Vou dar vários exemplos depois a seguir. Como é que eu continuaria isso? Como é que eu poderia desenvolver alguma coisa nessa linha no Brasil? O Jorge, então, me pôs em contato com a Viviane Sena, do Instituto Ayrton Sena, que tinha um grande interesse em desenvolver algo semelhante, ela é um pouco mais voltada para a neurociência, especificamente, que era exatamente o meu caso. E nós estabelecemos, então, a ideia de criar uma rede ou de tentar agregar grupos de pesquisa e pesquisadores que pudessem trabalhar nessa área nova ou nessa área recém-descoberta, pelo menos para mim. Então, o primeiro parceiro foi o meu instituto, depois o Instituto Ayrton Sena, depois o Instituto DOR de Ensino e Pesquisa, e estabelecemos contato com a Unesco, o Escritório Internacional de Educação da Unesco, com, naturalmente, a National Science Foundation, e fundamos a rede. Então, fizemos uma reunião, que foi no Rio de Janeiro, lá na UFRJ, com, vejam, poucas pessoas, mas pessoas que tinham alguma coisa, a gente foi, assim, pelos conhecimentos de um, de outro, chamando pesquisadores de vários estados, e a rede foi fundada em 27 de novembro de 2014. Ela lançou uma carta de fundação, e a nossa ideia é difundir no país e chegar depois a consequências mais substantivas, mais materiais, esse conceito de ciência para a educação. O que é ciência para a educação, então? Não é ensino de ciências, como já falei, não é educação científica, não é divulgação científica para crianças, é um esforço, além disso, é aplicar na educação as novas descobertas da ciência, como a gente faz em saúde, já tradicionalmente. Pesquisa translacional para a educação. A gente, embora tenha essa compreensão para a saúde, não tem para a educação, porque na educação, o que a gente discute normalmente é a ponta do sistema. Isto é, que não é desimportante, por favor, não entendam que eu estou depreciando a ponta do sistema. Seria o mesmo que depreciar os hospitais, no caso da saúde, as ações de saúde que são feitas na ponta. Eu estou chamando a atenção apenas que essas atividades que se realizam na ponta, elas dependem de ações básicas, como essas aqui, mais escolas, turno integral, e todas elas confluem para dois fatores, vontade política e recursos financeiros. A gente melhora muito a saúde no Brasil tendo esses dois ingredientes e a gente melhora muito a educação também tendo esses dois ingredientes. Só que não basta. A gente precisa de ciência para alavancar a saúde, bem como a educação, de um modo que seja competitivo em nível internacional e que, de fato, acelere o crescimento do nosso país. Então, ciência para a educação significa associar tudo isso aqui para a educação. Bom, eu posso dar alguns exemplos. A maioria deles é, assim, enviesada para a neociência, porque é a minha área, mas a ideia nossa é justamente chamar a ciência para a educação em vez de science of learning era justamente a ideia de ser mais includente e mais abrangente do que simplesmente aprendizagem. Existe um ensino, existe um teaching, além de um learning, que demanda pesquisa também. Então, por exemplo, esse é um artigo de um grupo, de uma pesquisadora suíça, que esteve aqui no Brasil em julho, em que ela estuda videogames de ação e seu impacto em algumas propriedades ou capacidades perceptuais das crianças. Outro exemplo seria a utilização, a relação entre o sono, algum dos aspectos do sono, com a aprendizagem ou a memória, ou a chamada também plasticidade, em regiões cerebrais de crianças e de adultos. Isso aqui é um trabalho de um grupo brasileiro, vocês podem estar vendo aqui, liderado pelo SIDARTA, e isso leva à recomendação, uma recomendação de que soneca depois do almoço faz bem às crianças, então vamos pensar em como a gente poderia implementar uma soneca depois do almoço. Então, seria um exemplo típico de uma sugestão vinda da pesquisa e que poderia impactar positivamente na educação. Claro que, na hora de realizar a coisa não é assim tão simples e isso acontece da mesma maneira na saúde. Não basta você inventar um mecanismo novo ou descobrir um mecanismo novo de combate a um vírus, mas até isso se tornar, se materializar para uso na população vai um longo caminho. Então, tem vários outros exemplos, a importância da música ou da sincronia rítmica na atenção das crianças, aqui também a improvisação musical como um elemento de ativação cerebral com vistas a estimular a criatividade das crianças e assim vários outros aspectos ligados à matemática. Então, há trabalhos intensamente realizados em laboratórios do mundo inteiro, inclusive do Brasil, que podem impactar sobre a educação. Só que a gente não sabe como faz isso e a gente não tem uma tradição de fazer isso confluir para um esforço multiplicador. Bom, e lá em Xangai eu me dei conta daquilo que todo mundo sabe, mas que me apareceu assim de maneira avassaladora, que é a nossa posição no ranking do PISA. Nós estamos aqui, eu tive que ampliar para dar para ver. e Xangai está aqui, eu estava lá. É claro que essa não é a posição da China, a China está mais embaixo, aqui Macau na China, por exemplo, está aqui, a China como país, mas Xangai tem um grau de desenvolvimento educacional que é a liderança no mundo inteiro. E aí a gente começou a discutir uma hipótese de por que é importante ou por que é interessante investir em ciência para a educação. Então, essa chamada hipótese da inflexão da curva. Se a gente imaginar que os países centrais crescem ou tem um crescimento dos seus indicadores educacionais ao longo do tempo e que o Brasil também tem, a educação no Brasil tem melhorado, no entanto, se a gente olhar, a gente tem um lag aqui, uma distância, um gap, não sei como chamar, várias palavras, que nos separa da curva dos países centrais. Então, uma posição de indicadores educacionais do Brasil atualmente corresponde, muito grosseiramente falando, a indicadores do século XIX dos países centrais. Então, essa, por exemplo, é uma fotografia de uma sala de aula nos Estados Unidos no século XIX e isso aqui é uma fotografia algo típica, não diria de todas as escolas, mas das escolas de municípios menos favorecidos no Brasil. Então, essa estrutura aqui, carteirinhas, um quadro negro, um professor, eu diria até que essa escola aqui está melhor do que essa aqui. não é? Bom, se a gente usa uma política educacional conservadora, como vem sendo as políticas educacionais que têm sido implementadas no Brasil, o Brasil tem experimentos espetaculares em política educacional, mas, assim, como o país, a política educacional do Brasil é extremamente conservadora. E isso significa que, ao longo das décadas, a distância vai aumentando. Então, a gente vai chegar no século XXI com um modelo de sala de aula que é um pouquinho melhor que aquele que eu apresentei antes, mas muito semelhante, com exceção das cores das carteiras e tal, roupa das crianças e tal, em relação àquele que eu apresentei no século XIX nos Estados Unidos. Enquanto que eles estão já com outro grau de tecnologia, de metodologias em que eles podem aplicar, o que eles podem usar nas crianças. Isso aqui é, é mais ou menos, a média, porque, obviamente, existem escolas desse tipo no Brasil que atendem, claro, a nossa elite econômica e as pessoas que têm maior poder aquisitivo. Muito bem, se a gente usar de vontade política e recursos e acrescentar isso, acrescentar a isso, ciência, a gente talvez consiga em um número menor de anos, talvez em poucas décadas, diminuir essa distância aqui. Essa é a hipótese que a gente tem. Se a gente usa uma política apenas acumuladora de dinheiro, recursos, etc., a gente só vai chegar aqui. Ops, estou indo no sentido errado. É isso aqui. A gente usa apenas vontade política e não muda o sistema, a gente acelera a nossa curva, mas a distância entre as duas curvas se mantém. Se a gente, por hipótese, puder incorporar inovações científicas e tecnológicas aos processos educacionais, talvez a gente consiga diminuir essa distância. Por favor, me avise quando tiver aí uns cinco, dez minutos, porque acabo falando demais. E essa talvez seja um exemplo de uma sala de aula do futuro em que a gente possa utilizar para as crianças tecnologias dos vários tipos, etc. Bom, então, os objetivos da rede, o primeiro objetivo seria promover a aproximação entre pesquisadores e laboratórios, membros da rede, de forma a fomentar projetos comuns de preferência interdisciplinários. Então, alguém trabalha com sono, uma outra pessoa trabalha com memória, então, vamos juntar os dois laboratórios num projeto comum em que o sono pudesse contribuir para a aceleração da memória, a facilitação da memória. Um outro objetivo seria promover encontros periódicos, nacionais e internacionais, e isso a gente já tem aplicado, já tem feito para poder botar na roda da discussão esse tema de ciência para a educação. A gente fez uma primeira reunião no início desse ano, foi uma reunião nacional, em que tiveram presentes várias pessoas, aqui já da Universidade Federal de São Carlos, a USP, Federal do Paraná, o Jorge, enfim, a Viviane Sena falou, várias pessoas falaram. E a gente promoveu um simpósio internacional em julho, que foi bastante interessante, aí já com a colaboração da Unesco e da National Science Foundation, e também teve uma programação bastante importante, para vocês terem uma ideia, por exemplo, a percepção de máquinas e robótica e tecnologias de robótica aplicadas à sala de aula, videogames, novamente, a Daphne Bavillier, que é aquela pesquisadora que eu mencionei e estava presente, e assim vários, várias pessoas, a Daphne está aqui, a Suciang da National Science Foundation, enfim, vários pesquisadores de vários países. Tivemos um público bastante grande, cerca de 300 pessoas, talvez alguns de vocês tenham estado presentes. Um outro objetivo é como essa ideia de ciência para a educação é uma ideia ainda não explorada no Brasil, seria sensibilizar os ministérios e as agências para a importância de dirigirem esforços financeiros nesse sentido. Difícil falar de esforços financeiros na crise que a gente está imerso, mas imaginar é de grátis, não é? Então, a gente pode imaginar. e isso significa sensibilizar a FINEP, o BNDES, enfim, outras agências de financiamento, CNPq, CAPES. Eu tenho procurado fazer isso, essa semana tem uma reunião já na presidência da FINEP e a ideia é que precisa estímulo financeiro para andar com essa ideia. A outra coisa que a gente está fazendo, que é muito interessante, é um levantamento censitário, um censo. a gente não sabe quem trabalha em alguma coisa aplicável à educação. Então, isso está sendo feito por uma bolsista de pós-doc, que está presente aqui, aí na terceira fila, Dani e Danieli Botaro, em colaboração com o professor de ciência da computação Jesus Menachalco, da Universidade Federal do ABC. O que eles estão fazendo é um levantamento dos grupos de pesquisa brasileiros cujo tema tem potencialidade ou capacidade para ser aplicado em educação, pesquisa translacional à educação. Então, em primeiro lugar, eles fazem uma extração de dados da CAPES, usando o banco de teses e dissertações, para identificar pessoas, lideranças, desses possíveis grupos de pesquisa. Obtidas essas lideranças, é possível fazer uma extração de dados da plataforma LAT e conhecer o que cada uma dessas pessoas está produzindo. e, finalmente, uma análise de redes, através de um programa elaborado pelo Jesus, da ABC, para saber como essas pessoas colaboram. Então, a Dani elaborou um certo número de descritores, que são como se fossem palavras-chave, que são colocadas no sistema, alguns científicos, outros educacionais. Esses descritores são reunidos e levados ao banco de teses da CAPES, que compreendem 600 mil teses e dissertações. E, dali, a gente filtra 117 mil teses e 40 mil orientadores cujos trabalhos incluem aqueles descritores que foram colocados no sistema. Depois disso, a gente faz um filtro adicional, um filtro adicional levando em conta apenas aqueles pesquisadores que têm mais de 10 alunos, já orientaram mais de 10 alunos. Por quê? Porque o objetivo é identificar os líderes de grupo, as pessoas que têm já uma senioridade para liderar pesquisas em áreas descritas por aquelas palavras-chave. E aí, a gente ficou com 4.360 orientadores seniores até o momento, que isso vai ter que ser filtrado ainda mais. ficamos com 4.360 orientadores seniores e podemos investigar o currículo látis dessas pessoas para saber com maiores detalhes em que eles trabalham. É claro que olhar o currículo látis de 4.000 pessoas linearmente não é funcional. Então, o que o trabalho, a ferramenta que o Jesus bolou e desenvolveu e que a Daniele está aplicando, vai gerar grafos desse tipo, mais ou menos. São exemplos. São grafos extremamente dinâmicos, que eu não tenho condições de apresentar aqui. Cada pontinho desse aqui representa um pesquisador e as cores representam grandes áreas. Por exemplo, azul é área de educação, psicologia está aqui em cor violeta, linguística aqui mais em vermelho, medicina em verde e tal. E os demais estão em preto. E vocês não estão vendo, mas há conectores entre esses nodos. Então, isso significa que esse pontinho aqui está conversando com esse aqui, esse aqui está conversando com esse, há uma interação entre essas pessoas aqui. Outro tipo de grafo é este aqui, que é por descritor. Então, a gente pode identificar a palavra-chave principal, vamos dizer, deste grupo aqui, que está conversando com esse aqui, e a espessura da linha dá uma ideia de intensidade de colaboração. Isso tudo está, chama a atenção de todos, ainda em construção. E, finalmente, a gente pode associar pessoas com descritores e relacionar então os diferentes descritores com cada uma das pessoas e as suas interações. Como esse sistema vai ser altamente dinâmico, a gente vai disponibilizar isso no nosso site, e aí a ideia é que um pesquisador ou uma pessoa qualquer quer saber o que se faz no Brasil relacionado a exercício físico e aprendizagem. Então, ele entra com o descritor exercício físico, entra com o descritor aprendizagem, vai aparecer um grafo naturalmente mais simples do que esse aqui, e ele pode ir com um mouse em cada pontinho desse e saber o nome da pessoa que está naquele pontinho, com quem ele conversa, a pessoa colabora no outro pontinho ali na frente, e pode depois ter acesso a detalhes do currículo látese dessas duas pessoas e com isso ele passa a ter uma ideia de quem desenvolve alguma coisa com exercício físico ligado à aprendizagem e assim por diante. Então, isso a gente vai disponibilizar a partir do final do ano. Então, o censo vai ser publicado, essa plataforma do censo vai ser também disponibilizada e vai servir para que a gente estruture melhor a rede, porque agora a gente poderá convidar ativamente os pesquisadores sêniores que trabalham nessas áreas para fazer parte da rede. Então, a gente vai estruturar a rede mais organicamente, a gente vai estimular, acho que esse laser já está no final de vida, a gente vai poder estimular colaborações intergrupos, realizar reuniões anuais, etc, etc, são as atividades da rede. A outra ideia que a gente tem, outro objetivo, é criar um centro nacional de ciência para educação, que seria eventualmente instalado no Rio de Janeiro, na UFRJ, e que teria três laboratórios inicialmente, um laboratório de neuroimagem, por ressonância, que seria utilizado em pesquisas para educação, em ciência para educação, um laboratório de multiregistro fisiológico, em que você pode utilizar eletroencefalograma, eletrooculograma, e vários outros indicadores fisiológicos e cerebrais, e um terceiro laboratório de tecnologias digitais para educação, então, em que a gente daria um passo em direção à inovação, procurando a criação de ferramentas que pudessem ser utilizadas no âmbito da sala de aula. Bom, isso funcionaria mais ou menos assim, em que vocês têm os laboratórios ali em volta, nas partes periféricas dessa figura, os quatro, os laboratórios de pesquisa já existentes, aqui, e os três que a gente precisa, que a gente pretende criar, e aqui no centro são as possibilidades de registro que a gente tem em ambientes realistas ou não realistas. Por exemplo, a gente está pensando em criar uma sala de aula para crianças, pequena, a sala de aula, nas crianças talvez nem tanto, digamos, com 10 carteiras, 15 carteiras, e que a gente possa registrar o eletroencefalograma telemetricamente de todas essas crianças, quando submetidas a uma situação realista ou semi-realista de ensino-aprendizagem. Então, numa sala vizinha, a gente teria a sala de registro com um espelho one-way, em que os estudantes seriam observados e as suas, enfim, a atividade cerebral poderia ser registrada, etc. A gente pode fazer isso com a atividade cerebral, com a condutância galvânica da pele, que é um indicador emocional de sudorese, baseado na sudorese, enfim, tem vários indicadores que podem ser usados numa situação realística, em que as crianças estão numa atividade ensino-aprendizagem. Então, estou terminando já. Um outro aspecto que a rede tem que fazer, principalmente porque ciência para educação é muito pouco conhecida, é comunicação. Então, a gente contratou uma jornalista, Sofia Moutinho, que era da Ciência Hoje e a gente tem um site, se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre a rede e é isso, a equipe é extremamente enxuta em todos os sentidos, devo dizer. E essa é a Marília, professora lá do Instituto e a Dani Botaro, já mencionei. E muito obrigado pela atenção de vocês. Boa tarde. Eu queria começar agradecendo de coração, de verdade, imensamente o convite para a oportunidade de estar aqui com vocês. Me desculpando um pouco porque ainda estou me recuperando de uma virose, não estou funcionando 100%. E, para quem já me assistiu falando sobre isso, algumas repetições são inevitáveis, até porque, infelizmente, a gente vem denunciando uma série de coisas há muito tempo e não consegue mudar. Isso é um pouco da minha frustração. Roberto falou para vocês agora do futuro e das possibilidades e eu vou fazer o papel de ser portador de mais notícias, pelo menos em relação ao que está acontecendo. Antes de entrar na apresentação propriamente dita, eu quero falar do lugar de onde eu estou falando, que é de múltiplas inserções nessa discussão. em primeiro lugar, alguém que já participou em vários momentos de avaliações diversas de comitês, tanto na CAPES, no CNPQ, aqui na Feocruz, na minha universidade, que tem uma linha de pesquisa que é uma discussão exatamente sobre ciência, produção de conhecimento, divulgação de conhecimento e que sou editor-chefe de uma revista e editor-associado de outra. E, além de ser professor de um programa de pós-graduação e sofrer das consequências dessas coisas todas. Antes de começar, eu acho que é importante a gente sempre pensar nos pressupostos ocultos que estão por trás de várias das discussões que a gente está levando. E um que eu acho que é um problema que eu estou chamando de metafísica da avaliação porque aquilo que é tomado como um dado e ninguém discute, é um a priori indiscutível, é essa ideia de que o enunciado expresso numericamente é inerentemente mais confiável. A ideia de que aquilo que é matemático, que é numérico, ele é objetivo e preciso. E, ligado a isso, uma coisa que meu professor e colega, Jornal de Freire Costa, chama de uma certa hermenêutica da suspeição, que se a gente não tiver os números e for discutir subjetivamente, necessariamente algo de muito ruim e persecutório vai acontecer. Em segundo lugar, a ideia de que é possível medir a qualidade da produção científica, que a qualidade da ciência é passiva de tradução em algum critério numérico e que essa medição é feita por medidas de citação. Quer dizer, então, aquilo que se publica há uma série de medidas, eu não vou falar especificamente de cada uma delas, no fator de impacto, índice HSJR, etc., etc., todas elas estão ligadas a uma contagem de quantas vezes um artigo é citado por outros artigos. Isso leva a que aconteça um deslizamento de uma ideia que, a priori, é indiscutível, acho que ninguém vai discordar disso, todo pesquisador deve publicar regularmente textos de boa qualidade por uma série de questões. Em primeiro lugar, porque a ciência é feita disso. a possibilidade que nós temos de intervir no debate científico acadêmico é através da publicação. É como a gente tem, como a gente presta contas daquilo que está fazendo e como a gente discute com os próprios pares. O problema é definir o que é regularmente e o que é texto de boa qualidade. Isso é transformado, em todo pesquisador deve publicar com um período N textos de boa qualidade e, no caso específico da CAPES, isso tem sido um N com um teto que não tem. A cada trimestre aumenta mais um pouquinho. Isso acaba virando todo pesquisador deve publicar período N textos em veículos de boa qualidade porque a gente também não consegue avaliar a qualidade do texto. A gente delega isso para a revista onde saiu e acaba transformando nisso. Todo pesquisador deve publicar por período N textos em veículos com indicador I. E aí a gente distorceu completamente o que estava lá em cima sem se dar conta. E aqui eu vou arguir veementemente, como eu vi fazendo há algum tempo, de que citação esse aparente truísmo é uma falácia. Já existe uma produção volumosa sobre isso e cada vez mais tem saído mais coisas. Poxa, de primeiro lugar isso. Que nós não temos nem ao menos uma definição utilizável do que seja impacto. A não ser que a gente caia na ontologia e dizer que impacto é o que a gente está dizendo que é impacto. É um processo que é relativo e é fortemente contextual. Uma citação em determinado momento pode querer dizer outra coisa completamente diferente de outra. E não precisa muita elaboração para pensar nisso. Eu posso estar citando alguém no momento para dizer que o que aquele sujeito falou é um monte de bobagem e posso estar citando outro para dizer que foi muito importante. E a gente do ponto de vista da contagem trabalha como se os dois fossem a mesma coisa. Estudos que foram feitos computando as citações encontram muitas citações erradas. O sujeito cita um artigo e na verdade queria citar o outro. Eu contava fazendo minhas teses de doutorado que foi uma revisão extensa sobre o início da formulação da AIDS como categoria diagnóstica encontrei isso à torta direito. Fulano disse que o HIV é a causa da AIDS. Você vai ver o artigo e ele não está dizendo isso categoricamente. Essa é a questão. E um artigo em particular que eu acho muito interessante que se propôs a fazer uma análise de conteúdo das citações descobriu que um quarto delas é irrisórias, 40% delas são relativas a livros ou capítulos e 10% são autorreferências. O sujeito citando a si próprio. Esses 40% guardem porque isso é muito importante. Porque todos, com exceção do Google Escola, os indicadores de citação não trabalham com livros. Eles só computam artigo. E aí você vai perceber que tem uma série de fatores que não tem ligação nenhuma com qualidade ou qualquer coisa que você possa chamar de qualidade que predeterminam a priori a possibilidade de citação de um artigo levando a que dependendo de alguns fatores como esse que eu vou citar agora a chance de você ser citado a priori é muito maior. Então, por exemplo, reimpressão a revistas médicas que normalmente trabalham com patrocínios de empresa farmacêua a empresa contrata a impressão de números adicionais não da revista inteira mas de um único artigo porque cita o remédio e o laxismo. Então, você tem artigos que tem uma circulação maior do que a própria revista impressa. Guardem isso que depois eu vou voltar. Múltipla autoria quanto mais autores maior a probabilidade de ser citado. A língua coisa óbvia se você escreve não vou nem falar da nossa língua se você escreve em mandarim as possibilidades de você ser citado são extremamente limitadas geograficamente enquanto que se você escreve em inglês você tem muito mais chance. Localização geográfica infelizmente por menos que a gente queira continua havendo discriminação. Teve um artigo que foi publicado se não me engano em 1985 que falava da ciência perdida do terceiro mundo saiu na Scientific American embora essa situação tenha mudado não mudou tanto. Um dos exemplos que era dado naquela edição é um sujeito que enquanto ele era um pós-doutorando que morava nos Estados Unidos ele mandava os artigos e eram todos publicados ele volta para o México seu país de origem e ele não consegue mais publicar nada em revista internacional. O escopo disciplinar eu vou falar disso daqui a pouco dependendo da área que você está trabalhando as pessoas que estão trabalhando naquela área lendo e citando você podem ser infinitas pessoas num número muito pequeno. Quem trabalha na área de taxonomia e biologia se tiver mil pessoas trabalhando com isso no mundo inteiro é muito. Então ela nunca vai ter um fator de impacto por exemplo comparável com de outras áreas. E mesmo gênero mulheres tem menos chance de serem citadas mais do que homens. Esses indicadores são sensíveis à distorção por outliers. Normalmente 15% ou menos dos artigos de uma revista respondem por 80% ou mais do seu fator de impacto. Então é um equívoco você achar que publicou numa revista que automaticamente aquele artigo está fazendo parte dos mais citados daquela revista. E aqui saiu cortado tem esse problema de formatação mas enfim isso aqui é muito significativo porque foi um artigo que foi publicado em 2009 é um position paper da Associação Americana de Matemática e da Associação Americana de Estatísticas mais um outro que critica fortemente eles vão dizer isso aqui olha o que que significa isso é matemática falando o que que significam as citações? Você tem um monte de dado compila uma série de informações faz várias dinásticas lá no México mas no final você diz que o processo é objetivo lembra daquilo que eu estava falando no início mas é a interpretação das estatísticas é que leva a avaliação e a interpretação baseia-se no significado das citações o que é bastante subjetivo a gente não vai eliminar a hermenêutica porque está trabalhando com números se alguém tem essa ilusão lamento e aqui a gente vê aquilo que eu estava falando você tem isso aqui foi uma uma compilação que foi feita as taxas agregadas das médias de citação que é o total de citações pelo número de publicações por grupos principais de disciplina e a gente vai ver lá que as ciências médicas e da vida estão lá em cima agora lei, artes e humanidade estão lá embaixo uma diferença é meia citação por artigo e outro quatro citações em média você percebe a diferença que isso vai fazer que não tem absolutamente nada a ver com qualidade numa área interdisciplinar em particular como é o caso de onde eu estou que é da saúde coletiva que a gente tem de tudo dentro dela literalmente imagina o que isso representa de distorção potencial para avaliação então tem se avolumado cada vez mais as chamadas para que a gente abandone e abandone literalmente não use mais esses indicadores quantitativos como forma de avaliação no Reino Unido existe um processo de avaliação que é o REF é o Research Excellence Framework que é o que aloca recursos que é uma coisa que eu esqueci de falar que o problema é que a avaliação induz essa avaliação não é um troco de nada ela decide quem vai receber recursos ou não então você acaba se conformando a ela e o REF no ano passado eles determinaram do ano retrasado para a avaliação que vai ser feita ano passado eles determinaram isso nenhum subcomitê fará uso de ranqueamentos listas ou fatores de impacto de revista ou da percepção de relevância de editoras na avaliação da produção da pesquisa eu quero ver o que o sujeito publicou e o Dora que todo mundo já deve ter ouvido falar o Declaration on Research Assessment que saiu de São Francisco em 2013 que fala isso não utilizem métricas baseadas em revistas como o Journal Impact Factors como medida substituta da qualidade de artigos de pesquisa individuais e isso é repetido mais recentemente esse ano eu não pude trazer a declaração de Leiden que foi publicada em maio se eu não me engano de 2015 saiu na Nature um artigo também do pessoal da área de bibliometria repetindo mais ou menos a mesma coisa o Salbert pesquisador importantíssimo na área de biologia molecular foi editor da Nature se eu não me engano durante muito tempo ele fala isso numa entrevista para a revista da FAPESP quando o pesquisador vai ser promovido você separa os cinco trabalhos mais importantes e lê os cinco itens agora é impossível você fazer isso você tem que ler 80, 100 e sabe sei lá quantos artigos e aqui Casadevall e Fang são dois autores que tem trabalhado muito com uma revisão crítica desses aspectos e ele chama atenção disso todo mundo tem criticado essa coisa do fator de impacto ele fala que você tem uma verdadeira mania que é essa associação do valor da pesquisa com a revista onde o trabalho está publicado ela está causando profundas distorções no que eu concordo e ela é mantida porque beneficia desproporcionalmente certos elementos de empreendimento científico incluindo alguns cientistas bem estabelecidos revistas interesses administrativos e econômicos como a gente vai ver agora lembra das reimpressões que eu tinha chamado a atenção elas representam uma parte significativa dos faturamentos das revistas médicas elas ganham muito dinheiro com a reimpressão então ela ganha dinheiro com a reimpressão e aumenta a probabilidade de ser citada é um mercado fortemente oligopolizado embora eu tenha uma multiplicidade de editoras o filé mignon está concentrado na mão de muito poucos por exemplo o Bidio Serviço Spinger e Wiley respondem por mais de 40% do total de periódicos existentes e o mercado de produção de indicador bibliométrico também é fechado você tem basicamente três grandes conglomerados que produzem indicador bibliométrico Thomson Reuters a Springer que faz disso vir aquele consórcio Simago e o Google ninguém mais faz isso na escala que eles fazem o gasto das bibliotecas associadas com a aquisição de periódicos entre 86 e 2004 não tenho dado mais atualizado mas só piorou de lá pra cá sofreu acréscimo de 273% o que foi agravado pelo bundling que essa prática que as editoras fazem como elas controlam várias revistas é que nem TV a cabo eu quero assinar só a porcaria do canal que tem sei lá programa de culinária eu não quero esporte mas não eu tenho que levar todos os canais de esporte juntos eu não tenho essa opção eles fazem a mesma coisa eu quero assinar uma revista de biologia molecular você vai ter que levar mais cinco não tem essa opção de assinar só aquela então encarece o preço da assinatura que você está fazendo e aí você tem isso Jorge Monbiot que é um jornalista do Gallium bastante de esquerda ele escreve isso que diz que no final das contas o que você tem é um capitalismo rentista que é a monopolização de um recurso público e se cobra porque o insumo é de graça quer dizer o trabalho do autor e o trabalho do revisor é gratuito o trabalho do editor quando é pago é mal pago e aí eles cobram umas tarifas exorbitantes para isso ele fala um outro termo para isso é parasitismo econômico vocês podem dizer Monbiot é um jornalista de esquerda que tem uma posição radical isso vem do banco alemão Deutsche Bank falando sobre a Riedelssevir e eles dizem isso no final eles não estão criticando o que eles fazem mas se o que eles fazem fosse realmente tão complexo custoso com valor agregado margem de 40% de lucro não seriam disponíveis e aqui a gente tem só para ter uma ideia de comparação a margem de lucro desses conglomerados de publicação com algumas outras indústrias tirando a Apple que tem umas práticas comerciais meio esquisitas comparáveis às dele você vai ver a mais próxima que tem uma empresa de mineração gigante mundial de mineração que é Rio Tinto tem 23% de lucro operacional a BMW tem 12% o UOS que é a maior cadeia de supermercado do mundo tem 7% aí o Sevilla tem 36% a Wallet tem 40% então assim o lucro que eles estão fazendo em cima das costas do nosso trabalho é monumental e eles são os principais interessados nessa coisa do fator outro problema como eu estava falando ainda agora esses processos são usados para decidir a locação de recursos e aí esse sociólogo americano em 76 estava operando uma coisa completamente diferente disso mas ele observou o seguinte ele foi chamado para fazer uma avaliação dos processos de avaliação de implantação de política pública ele verificou que quanto mais você tinha um indicador social quantitativo era usado para o processo de tomada de decisão mais sujeito ele se tornava pressões corruptoras e acaba distorcendo e corrompendo os processos sociais que se pretende monitorar com o seu uso é uma comparação fácil de entender que foi feita pelo Maurício Barreto anos atrás no congresso da Brasco é a diferença entre você estudar para conhecer alguma coisa e estudar para passar na prova e acaba-se que você estuda cada vez para passar na prova então você não estuda aquilo que é relevante você estuda aquilo que você sabe que vai cair ou que você sabe que vai ser perguntado que começa a distorcer o próprio processo de ensino aprendizado outro problema o que tem acontecido você tem um incentivo para se publicar cada vez mais e mais aí começa a se ver que há uma publicação inexequivelmente grande inexequivelmente grande de publicações que pode estar indicando algum subterfúgio isso foi retirado de uma apresentação feita por uma pessoa ligada ao corpo que é o comitê de ética na publicação ela fez um estudo pegando as cinco principais áreas de medicina e ela observa que 99% dos autores tem no máximo 20 publicações em 5 anos o que daria uma média de 4 publicações por ano agora você tem um número máximo de 43 para qualquer tipo e 15 de ensaio clínico os 10 autores mais prolíficos para cada tópico 24 em 40 foram listados em mais de uma publicação por 10 dias úteis em um único ano o que significa uma publicação por semana mais ou menos então ela está chamando atenção que isso não é razoável então quando você mede a produtividade você tem que olhar não só para o que é considerado aspas improdutivo mas porque é excessivamente produtivo e esses incentivos estão criando isso outro tipo de distorção que acontece que já vem sendo denunciado há muito tempo a ideia da menor unidade publicável você tem essa inflação de artigos mas eles não derivam de incremento da produtividade mas de mudanças na forma como as pessoas publicam e uma dessas mudanças essa menor unidade publicável é o que a gente conhece como publicação salame é o eufemismo para fragmentação de dados isso já havia sendo denunciado em 1981 em mais de 30 anos e só vem piorando de lá para cá outro aspecto da multipotoria isso foi no estudo que eu participei mostrando em revistas nossas brasileiras e especificamente saúde coletiva como é que o número de autorias está aumentando o número de autores médios por artigo vem aumentando sistematicamente ao longo do tempo e aqui eu queria fazer um parênteses o fato de você ter muitos autores não quer dizer necessariamente que alguma coisa errada esteja acontecendo há disciplinas que isso é inerente mas o problema é que você começa a chegar a observar determinadas coisas que no mínimo chamam atenção a área de ciências sociais não sofreu nenhuma revolução metodológica nos últimos anos então não tem nada que explique você ter uma multiplicação espontânea quase miraculosa de autores para um tipo de trabalho que vem sendo executado da mesma forma que já era anteriormente eu vejo isso na minha revista determinados lugares que alguns anos atrás eu recebi artigos que tinham no máximo dois às vezes estourando três autores não chegam agora com menos de cinco então tem algo estranho que está acontecendo e isso desvaloriza a própria ideia de autoria é óbvio que isso daí se eu começo a combinar que toda vez que eu publicar alguma coisa nisso eu publicar alguma coisa eu coloco o nome dela ela coloca o meu instantaneamente a nossa produção duplica e eu acho que no final o maior problema isso aqui foi um editorial que saiu na revista da INSP na caderno de saúde pública em que as editoras chamam atenção para essa ideia do mais do mesmo que eu acho que é o pior dessa coisa toda que essa produção que tem um efeito do publisher Paris que começa a produzir uma ciência cada vez mais medíocre que inovar demanda tempo e esforço especialmente arriscar e não ter medo de errar então você tem que romper com esse círculo vicioso e aqui isso foi de um editor de uma revista se eu não me engano está no Ciela uma revista eu acho que de educação ele falando da conversa dele com outros editores que todo mundo está fazendo se queixando sobre a má qualidade dos trabalhos submetidos e aos estratagemas ardilosos para publicar que a existência de uma política de avaliação que se cinge a mensuração da quantidade de artigos publicados ponderada pela pontuação das revistas instiga os inexperientes e os oportunistas da busca de resultados que é a distorção que o Campbell fala naquele artigo dele isso é um artigo da Holanda mostrando que entre pesquisadores da área biomédica a pressão para publicação eles percebem como se tornou excessiva e acabam tendo uma visão cínica da validade da própria ciência médica quer dizer a pressão para publicação é de tal ordem que faz com que eles começam a desconfiar da própria ciência que está sendo produzida com efeito contrário ao que a gente desejaria e outra coisa essa ideia de que a revista que tem o melhor fator de impacto é a melhor revista em termos de novo Casadeval e Fang fizeram um estudo mostrando que as revistas que tem o maior fator de impacto são também as revistas que tem o maior índice de retrações a retratação retratação de um artigo é um artigo que não deveria ter sido publicado então eu poderia dizer pelo mesmo termo que a revista que tem o maior fator de impacto também é a revista que publica os piores artigos ou publica com mais frequência piores artigos e aqui é o que eu acho que é particularmente mais preocupante um sociólogo tradicional da ciência Robert Merton que já em 68 ele chamava a atenção porque ele chamava de princípio de Mateus que ele vem de uma expressão religiosa não é exatamente a minha especialidade mas que ele vai falar disso que a acumulação de maiores incrementos de reconhecimento para cientistas que já tem reputação considerável e a retenção a não concessão para cientistas que não alcançaram essa marca e acaba que essa vantagem acumulativa funciona também para instituições os ricos se tornam mais ricos é uma taxa que faz os pobres se tornarem relativamente mais pobres então essa política acaba induzindo um processo de concentração a gente fica falando o tempo todo o que a gente quer difundir a ciência pelo Brasil todo que a gente interiorize que a gente dissemine mas tem uma política que acaba incentivando exatamente o contrário a concentração em cada vez mais em mãos de cada vez menos pessoas e instituições então a minha isso é a minha opinião mas eu acho que razoavelmente justificada é que esse processo de avaliação da ciência de uma maneira geral no mundo inteiro mas particularmente aqui no Brasil ele tem um efeito indutor que tem estimulado a produção cada vez maior de uma quantidade enorme de textos mas que não necessariamente isso se traduz em maior qualidade da produção científica isso acaba sendo contraproducente para a própria ciência porque você concentra a publicação em alguns veículos tem um texto que eu não citei aqui mas quando se tentava criar uma espécie de qualis na Europa para as revistas da área de história da ciência todas se insurgiram disseram que se recusava a participar desse tipo de coisa porque entendiam que era fundamental para a produção você ter revistas as mais variadas possíveis e eles falam às vezes a ciência mais inovadora vai sair na revista menos importante porque é lá que você vai ter menos processos de gatekeeping incentivos que ameaçam a integridade da pesquisa essa coisa da publicação salame autoria honorária autoplagem uma série de outras coisas são expedientes para aumentar a produção e a própria qualidade do que é produzido além de ser injusto que é aquilo que eu estava falando quando você traz para uma comparação dentro de uma área interdisciplinar onde você tem padrões de publicação que são radicalmente de produção que são radicalmente diferentes uns dos outros e você comparar tem uma piada que fala essa coisa que se você manda como prova vários animais você diz que a avaliação vai ser igual para todo mundo então todo mundo tem que subir em uma árvore só que entre os animais tem um peixe tem um elefante não dá para você ter essa expectativa de que você vai poder usar a mesma métrica se a ideia da ciência unificada ela já foi abandonada na filosofia da ciência pelo menos desde a primeira década do século passado então não adianta a gente continuar insistindo na mesma técnica na mesma tecla e o que eu acho mais sério que isso está sendo contraproducente para a ciência se a gente quiser pensar em termos de ciência da informação o que está acontecendo eu estou aumentando cada vez mais a quantidade de ruído mas eu não consigo aumentar a quantidade de sinal ou colocando de outra forma eu estou multiplicando os palheiros mas eu não consigo multiplicar agulhas na mesma velocidade então encontrar a ciência realmente relevante está sendo um processo cada vez mais difícil porque o irrelevante o medíocre não vou nem falar da produção que usa esses subterfúgios todos dos desvios éticos que estão ligados a ela mas a simples produção medíocre é muito fácil num certo sentido você ter um artigo que é correto e que não acrescenta absolutamente nada para a ciência e ele vai ser aceito com a publicação porque ele não tem o que dizer ele está metodologicamente certo mas ele é reiterativo em relação àquilo que a gente já sabe então me parece que a gente está chegando num ponto crucial que se a gente não se insurgir em algum momento contra isso já está causando dano e vai ser cada vez pior se a gente não colocar um ponto final nessa história em última análise é uma responsabilidade que cabe a nós como pesquisadores pelo menos em tese somos nós que nos avaliamos uns aos outros era isso que eu tinha para dizer obrigado é só se alguém quiser depois checar as referências obviamente não é para ler eu posso tornar isso disponível e aqui são alguns artigos que eu tenho publicado nos últimos anos valeu bom muitíssimo obrigada Kennedy professor Roberto Lente também duas palestras que nos instigam e nos trazem questões que colocam na verdade eu estava tentando aqui olhar para um e outro tema porque elas convergem e ao mesmo tempo trazem para a gente uma reflexão sobre o que temos feito com a nossa ciência para onde estamos indo qual o caminho que temos adotado então a gente difunde que é chegar e que é produzir uma política de translação do nosso conhecimento mas aí a gente está produzindo que conhecimento mesmo como estamos qualificando para quem estamos produzindo esse conhecimento então temos um impasse bastante interessante em termos da discussão do que é efetivamente a produção científica que está aí hoje colocada e como que a gente a avalia e a qualifica e eu gostaria mais uma vez de agradecer eu tinha algumas coisas que eu queria comentar ao final mas não vou não vou tomar mais a palavra porque a gente está realmente atrasado agradecer mais uma vez o professor Roberto professor Kennedy e a todos que ficaram aqui até o momento obrigado 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 tchau tchau